O relatório epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde aponta que em Presidente Dutra já são 318 casos confirmados do novo coronavírus. Destes, nove estão hospitalizados e 161 já foram recuperados pelo Sistema de Saúde Municipal. O primeiro caso foi registrado no dia 25 de abril, há pouco mais de um mês. Os dados mostram ainda que o município tem uma média de 12 casos diários do novo coronavírus, mas que do montante de 318, a cidade possui hoje 148 casos ativos. Exatamente, a gente está, se for observar, nós temos 318 casos confirmados, mas em outra partida temos 161 casos já recuperados. Em relação aos quatro óbitos, a gente teve um óbito agora na última segunda-feira e provavelmente um óbito que deva ser contabilizado também no boletim de hoje, que foi o que aconteceu no hospital macro-regional. Se a gente for pegar o percentual, dentro do restante do Brasil, a quantidade nossa de óbitos ainda é pequena em relação à quantidade de infectados. É uma doença que tem aproximadamente 7% de incidência e se a gente for fazer esse comparativo aí, a gente tem ainda uma quantidade pequena, graças a Deus, em relação à quantidade de infectados. Os números comprovam ainda que o presidente Dutro está conseguindo controlar principalmente a taxa de ocupação de leitos. Dos 30 disponíveis, apenas 9 estão ocupados. O município continua, graças a Deus, com o nosso sistema hospitalar ainda com folga para receber pacientes, com muitos insumos para tratar esses pacientes. E lembrando que a gente faz uso de um protocolo de medicações, quem já foi diagnosticado, quem já precisou usar a medicação do município, deve ter observado que a gente faz uso de um protocolo de medicação, que é um protocolo que o ministério já preconiza, aqui ninguém está inventando o tratamento. É um protocolo que o próprio ministério já preconiza e esse protocolo tem dado efeito. É tão tal que você pega num hospital que tem 30 leitos disponíveis para pacientes de covid, que tem 318 pessoas confirmadas, a gente está apenas com 5 leitos ocupados. Então a gente está, volta a dizer, não é preparado, mas está numa situação digamos que instável. Além disso, a Secretaria de Saúde disponibilizou recentemente tótens de aplicação de álcool gel, que serão colocados em locais estratégicos com maior fluxo de pessoas. A outra medida adotada pelo município de Presidente Dutra foi a instalação de cabines de ozônio. A primeira foi instalada no Hospital Municipal Doutor Elinjo Abate e a segunda foi instalada aqui na Praça São Sebastião. Ela tem como objetivo diminuir os efeitos do coronavírus sobre tecidos e sobre o corpo. Esse túnel de descontaminação, eu queria até orientar as pessoas, eu tenho ouvido algumas, não é nem queixa, não é assim, perguntas. Ah, eu entrei no túnel e não caiu nadinha em cima de mim. Primeiro, gente, o túnel é um túnel de ozônio, o ozônio é um gás. Eu já cheguei a escutar pessoas aí que se dizem formadas, que se dizem esclarecidas, criticando isso aí, né, e aí sai uma coisa que você aprende na sexta, sétima série. O ozônio é um gás, se falava tanta camada de ozônio e as pessoas falando que entraram no túnel e não tinha nada. Ali você tem dois aparelhos que geram um gás ali dentro e a ideia é você entrar dentro daquele túnel e ficar ali por volta de 10 a 15 segundos, né. 10 segundos a situação inteira está resolvida, preferencialmente de braço aberto, para que o gás faça efeito no seu corpo, né. A função dele é justamente isso, é matar vírus, bactérias e fungo, né. Ele tem uma ação já comprovada e a gente instalou primeiro no hospital, para que haja a dificuldade de levar e trazer doença lá para quem frequenta o hospital. E o segundo vai ficar instalado, pelo menos nesse primeiro momento, ali na Praça São Sebastião, que a gente está tendo um movimento muito grande nas agências bancárias e no comércio. Então, você que passa aí pela Praça São Sebastião, pode entrar no túnel, espera ali em torno de 10 segundos e saia. Não é que você vai estar, se você estiver contaminado com o vírus dentro do corpo, ele não vai fazer efeito, mas você que se manuseou, tocou em alguém na qual o vírus está nas suas mãos, na sua roupa, ele vai conseguir fazer a desinfecção.